Oi gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Isabela e no vídeo de hoje eu vou responder pra vocês uma pergunta muito recorrente que eu recebo. Vou falar pra vocês do jeitinho que as pessoas me perguntam, que é Isabela, como você foi parar nos Estados Unidos? Tipo assim, como se alguém tivesse vindo de avião e me deixou aqui, aí eu vim parar aqui, eu, nossa, onde estou? Ai, vim parar nos Estados Unidos, como foi que eu vim parar aqui? Mas gente, eu quero que vocês entendam que tudo na minha vida, não só na minha vida, como na vida de tipo assim, 90% das pessoas que vieram parar aqui, gente, é uma coisa muito planejada, você não acorda simplesmente um dia e fala Ai, vou para os Estados Unidos, e aí você vai, você planeja as coisas, sabe, você pensa, você tem medo, você fala com várias pessoas diferentes, você assiste vídeo, você pesquisa, ou pelo menos é assim que deveria ser, né gente, é assim que foi comigo, é uma história longa, cheia de acontecimentos no meio do caminho, cheio de planejamentos, demorou assim, algum tempinho, até que no meu caso sim, foi bem rápido, e não teve tanto planejamento assim, porque eu não entendia muito das coisas, mas eu vou explicar para vocês então como que eu vim parar aqui nos Estados Unidos. Bom, vou até relaxar aqui, né, para poder contar direitinho para vocês, mas a minha história com os Estados Unidos começa há um tempinho atrás, quando eu vim fazer o meu intercâmbio na Disney pela primeira vez. Hoje eu vim contar para vocês sobre uma coisa que eu descobri há pouco tempo, mas que me deixou muito feliz, que é como trabalhar na Disney. Eu estou muito ansiosa para o meu resultado, eu espero muito passar, e estou muito confiante, e quero muito fazer parte desse programa. Se você entrou aqui só para ver o meu resultado, saiba que eu não passei, e você foi considerado qualificado no processo de seleção da Walt Disney World, mas infelizmente as vagas para o programa foram preenchidas. A minha, com certeza, tinha passado, e agora o sonho acabou. Do ano passado para esse ano, eu tinha esquecido um pouco do quanto eu queria ir para o ICP, e aí hoje veio tudo de uma vez, e eu estou chorando o dia inteiro, de frustração por não ter conseguido ano passado, de medo de não conseguir esse ano, e é isso aí. Eu vou fazendo um update do que vai acontecer para vocês, mas saibam que eu quero muito isso. Dia 29 de maio, e é o dia da entrevista em São Paulo, a gente já fez a entrevista, a gente veio para cá só para isso, para poder fazer essa entrevista. E aí, Gabriel, como foi a sua entrevista? Foi boa, eu consegui desenvolver bem a minha conversa, foi tranquilo, ela deu assunto para mim, para mim e para o Karina, que conversou bastante, eu consegui falar tudo o que eu queria falar, então... Você acha que você passou? Acho, né, mas eu também achei, né? É, vamos ver. Tá, esse foi seu nome? Pois. Parabéns, você foi aprovado na primeira fase do processo seletivo do Walt Disney World, que eu tiro o lexinho de programa de citávamos de 60... Véi, a gente passou, véi! Para, amor! Não estou acreditando nisso, véi. A gente passou, véi! Não, amor! Será que é sério isso? Hoje é dia... Ai, meu Deus, eu sempre esqueço. 16 de agosto. E estamos indo para a nossa última entrevista, a segunda entrevista com a Disney. Como você está, Gabriel? Bem nervoso, né? Estou muito nervosa, muito, 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 muito. Dor de barriga já atacou. Hoje é dia 29 de agosto, são 7h15 da manhã, e eu acabei de receber um e-mail. Vou ver. Eu passei. Sério? Você tem? No... Foi aprovado. É, 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 é. É, é. É, 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 é. Ai, meu Deus, congratulations. Nossa, parabéns. Parabéns. Parabéns? É sério isso? Deixa eu ver se eu gravar. Ai, meu Deus do céu. É a primeira música. Congratulations. Nossa, maravilha. Eu ia te falar isso agora, tipo, você iria pedir demais para sair, tipo, nas primeiras ondas. Meu Deus. Parabéns, amor. Onde que olhem, né? Agora não. Onde que olhem? O que é que eu sou? Deixa eu não sei Deixa eu prever a faculdade 20 de novembro Segunda data É a mais barata Costúrio Costúrio Nossa Que sorte Nossa Parabéns Nossa você gritou Como vocês puderam ver eu não consegui passar no intercâmbio de primeira e eu fiquei muito mal com isso fiquei muito chateada Mas eu decidi tentar mais uma vez e eu torci muito para dar certo gente então quando deu eu fiquei tão feliz mas tão feliz que eu considero até hoje essa como uma das minhas maiores conquistas na vida inteira Já tem vídeo aqui no canal falando tanto do primeiro intercâmbio quanto do segundo e não é só um vídeo gente tem tipo assim 30 vídeos falando sobre cada um dos intercâmbios Então eu vou só dar uma resumidinha mas se vocês quiserem detalhes eu vou deixar o link das playlists aqui embaixo e vocês vão assistir Porque gente é muito longo tipo muito longo mesmo enfim o primeiro intercâmbio da Disney que eu fiz foi em 2016 se eu não me engano e durou três meses eu fiz intercâmbio e voltei para o Brasil O segundo intercâmbio que eu fiz eu vim para cá em 2018 e acabou em 2018 também foram também três meses E passar nesse segundo intercâmbio da Disney também foi um choque para a gente a gente ficou feliz demais e a gente aproveitou muito esses três meses de intercâmbio que a gente teve na Disney pela segunda vez E quando a gente veio para esse segundo intercâmbio a gente já tinha a vontade de ficar aqui nos Estados Unidos Já falei várias vezes para vocês que a gente não tem tanto dinheiro assim então a gente não teria dinheiro para voltar para o Brasil depois comprar passagem e vir para cá de novo Então a gente já veio para o segundo intercâmbio com a intenção de ficar aqui e isso foi maravilhoso para a gente O que acontece com as pessoas é geralmente você vem do Brasil para cá e aí nos primeiros dias, nas primeiras semanas você fica em um hotel ou você fica na casa de alguém Até você conseguir realmente assim se estabilizar e como nosso intercâmbio durou três meses, foram três meses que a gente ficou fazendo as coisas E resolvendo tudo que tinha que resolver para a gente finalmente poder morar aqui definitivamente Nesses três meses de intercâmbio, além de trabalhar na Disney, a gente também tipo assim tirava os nossos dias de folga Que eram muito poucos para poder procurar apartamento, para poder procurar carro A gente também foi comprando as coisas de casa, tipo assim, bem aos pouquinhos, sabe? Tipo talher, prato, copo, tudo que a gente realmente ia precisar E uma coisa que ajudou a gente muito, muito, muito a poder ficar aqui foi que a gente não juntou dinheiro de uma vez no Brasil e trouxe para cá Mas a gente também foi juntando dinheiro para ficar aqui nesses três meses que a gente trabalhou na Disney Então a gente recebia o salário, o salário da Disney é pouco, é bem pouco E além de pagar o apartamento, além de pagar as nossas contas normais que a gente tinha enquanto trabalhava na Disney A gente juntava tipo a maior parte desse dinheiro para poder morar aqui depois Então a gente muitas vezes deixou de sair, deixou de ir no cinema, deixou de fazer coisas básicas assim De diversão durante o programa que as outras pessoas que trabalhavam lá com a gente faziam Porque a gente realmente assim não podia gastar Porque se a gente gastasse aquele dinheiro a gente não ia poder ficar aqui depois, entendeu? Então durante esses três meses a gente foi juntando o máximo de dinheiro possível Porque a gente sabia que a gente ia precisar ficar aqui depois Aí a gente já comprou o nosso carro de cara, a gente já tinha um carro E gente, a nossa mudança dos apartamentos da Disney para esse apartamento aqui, gente, foi uma loucura A gente colocou tudo que a gente tinha dentro do carro e tipo assim o carro ficou abarrotado, cara E foi o maior problemão porque quando a gente comprou o nosso carro A gente não podia deixar ele dentro dos apartamentos da Disney A gente tinha que estacionar ele de fora dos apartamentos, na rua E tipo assim, torcer muito para nada de ruim acontecer, ele não ser roubado e tal Foi um período meio tenso Mas ok, aí o programa da Disney acabou e a gente decidiu ficar aqui E a gente ficou, cara, a gente está tendo uma vida aqui Já tem um ano e meio que eu estou morando aqui nos Estados Unidos A gente mora em Orlando, a gente pensa em se mudar para outros lugares Mas por enquanto a gente mora aqui e por mais algum bom tempo a gente vai morar aqui também E assim, gente, muita gente acha também que eu criei o meu canal quando eu cheguei aqui nos Estados Unidos Mas não, eu tenho o meu canal já há quatro anos Ano que vem, agora em 2020, vai fazer cinco anos que eu tenho o meu canal aqui no YouTube E só agora que eu decidi falar sobre estar aqui nos Estados Unidos Por muito tempo eu estava aqui, mas eu falava sobre outras coisas Eu falava sobre maquiagem, sobre filme, sobre série, sobre livro E eu não falava sobre muito a minha vida aqui Por isso que agora sim, eu estou tendo que contar todos os detalhes, tintim por tintim De tudo que aconteceu no ano passado Porque eu nunca contei nada para ninguém E as coisas que eu falo para vocês aqui no canal, gente É coisa que quase ninguém sabe Muita gente da minha família não sabe as coisas que eu conto para vocês aqui Então a gente chegou aqui nos Estados Unidos, a gente foi aprendendo muitas coisas assim Com o tempo realmente, a gente passou muitos perrengues A gente tem cada história louca, gente, que vocês não têm ideia, sabe Tem coisa que acontece com a gente que a gente fica Meu Deus, como que isso é possível, cara E eu vou contando isso aos poucos para vocês aqui no canal Eu vou contando mais também da nossa vida Tudo que a gente já fez Já tem vários vídeos aqui no canal sobre os primeiros empregos que a gente teve, né Hoje em dia a nossa vida está muito melhor aqui do que estava no começo E olhando para trás assim, cara, parece que passa um filme na minha cabeça, sabe É uma loucura estar nesse país, gente, é uma loucura É muito estranho porque às vezes não parece vida real, sabe Parece que a minha vida está em stand-by, está em pause lá no Brasil E esse tempo que eu estou vivendo aqui não parece vida real Porque é uma coisa assim, muito diferente de tudo que eu já vivi Eu tenho certeza que se algum dia eu voltar para o Brasil Provavelmente eu vou voltar Mas quando eu voltar, cara, eu tenho certeza que Para mim vai ser como se eu nunca estivesse vindo, sabe Vai ser como se tudo isso aqui tivesse sido um filme Porque, gente, é muita loucura Parece que aqui a sua vida é meio que, assim, uma montanha russa E tudo muda muito rápido, sabe Não tem como você ter uma estabilidade muito grande morando aqui Pelo menos no começo, né Depois você vai construindo a sua vida e tal Mas, por exemplo, eu não sei o que vai acontecer na minha vida daqui dois meses Eu não sei, pode ser que tudo mude Assim como, por exemplo, no ano passado A cada dois meses a gente tinha uma rotina diferente Um trabalho diferente Sei lá, gente É muito louco estar aqui Acho que só quem está aqui vai me entender Vai entender tudo que eu estou falando Porque é muito louco Enfim, gente, foi assim que eu vim parar aqui nos Estados Unidos Tudo começou com o intercâmbio da Disney A gente fez o segundo intercâmbio da Disney E a gente pensou Cara, eu quero morar lá Eu quero ter essa experiência de ter uma vida em um país diferente E aí a gente veio, sabe Com a cara e com a coragem Para quem não sabe também Eu tenho 22 anos O Gabriel fez 23 agora também E é isso, cara Essa é a nossa vida A gente casou ano passado também A gente casou e logo, assim, no mês seguinte A gente veio para cá Então a gente não teve uma vida juntos Assim, morando junto E casados no Brasil Tudo que a gente está vivenciando aqui É, assim, nossas primeiras experiências na vida Cara, a gente nunca teve uma casa própria A gente nunca teve um carro A gente nunca teve que pagar conta no Brasil Sabe, realmente, assim Eu estou aprendendo a ser um adulto Morando aqui Porque antes, assim Eu morava com os meus pais Eu não tinha que pagar conta Eu trabalhava Mas todo o dinheiro que eu trabalhava Eu juntava para vir para cá também Então tudo que eu estou vivendo aqui Que eu estou mostrando para vocês São nossas primeiras experiências de vida Não só as primeiras experiências aqui nos Estados Unidos Como também, assim Aprendendo a ser um adulto, sabe? Enfim, gente Quis fazer esse vídeo mais, assim, de bate-papo Explicando para vocês um pouco mais da minha vida Porque eu sei que vocês têm curiosidade É... E eu acho que eu respondi, né Essa questão de como que eu vim parar aqui nos Estados Unidos Mas se vocês tiverem outras dúvidas Outras coisas que vocês queiram saber Coloquem aqui nos comentários Que aos pouquinhos eu vou contando tudo para vocês São muitas coisas para contar, gente E um ano e meio aqui Cara, tem tanta história Mas tem tanta história Nossa, sério Eu vou contar Eu vou contar para vocês Mas aos pouquinhos Enfim, gente Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje Novamente Se vocês tiverem alguma dúvida Alguma pergunta Ah, Isabela Mas como que isso aconteceu? Deixa aqui nos comentários Que eu leio tudo, gente Eu posso até não ter tempo de responder tudo Porque eu posto vídeo todos os dias aqui no canal Mas eu sempre estou lendo tudo, tá? Obrigada por estarem aqui todos os dias comigo Nosso canal está crescendo cada vez mais E eu espero cada vez mais também Poder contar mais coisinhas diferentes dos Estados Unidos para vocês É isso então, gente Tchau E até o próximo vídeo Que no caso é amanhã